Se eu falasse todas as línguas da terra, mas se o amor não tivesse, seria um bronze que ecoa ou um símbolo que soa. E se tivesse a profecia, conhecesse todas as ciências, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada porque o homem nada vale se não ama, seria um nada porque o homem nada vale se não ama, distribuísse entre muitos os meus bens, e o meu cor pudesse para chamas, mas se o amor não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas, a ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre, tudo sofre, o próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade.